Ai meu Deus, ele tá aqui! E aí amigos, aqui que eu falo com o Deus trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Roblox galera E hoje eu estou aqui no Slender com o... Olá mortais, quem fala é o Zumba e tem passado aqui Tem passado? Quem será que é o Slender? Eu não sei mano, tô confuso É normal essa luz preta mesmo? É normal É o seguinte, é que nem o Slender, você já jogou Slender né, a Revol Já, já Aí é o seguinte, é... Você tem que ligar os geradores e pegar as páginas né Isso, isso O 1 tá ligado aqui Cadê você? Eu não tô te vendo Eu tô perdido Eita Tô aqui no primeiro, aqui em cima Tá em cima? É Onde já foi de vado, onde já foi de vado Ai meu Deus, ele tá aqui Corre mano, corre Ai velho Ele me cercou Ele me cercou velho Ele me cercou velho Eu vou pular daqui mesmo, eu tô nem aí mano Cadê você? Você tá onde? Eu tô aqui dentro da casinha Eu vou levar ele aí mano Ai, ele tá vindo dentro de mim velho Não tem como eu bater nele? Cadê você? Você bater nele só um tapa, só Não tem, eu dar um tapa e sair correndo Não tem como? Ele tá perto de você? Não Ele saiu, acho que ele se perdeu mano Ai tá Caceta velho Tá perto de mim mano Sai cara Sai da minha frente Eu tô seguindo o cara Acho que ele tá indo pra casinha Mano, ele Eu tô atrás dele mano Tô vendo ele andar Será que ele não vai virar mano O dele Mano, você tá indo uma boa aí Eu tô vendo que você tá numa boa Tenho certeza que você tá aí sentado Tomando um chá Quando eu tô aqui correndo mano Eu tô indo atrás Olá, olá velho Ele Mandei note O cara morreu? Foi? O que aconteceu? Ai caraca velho E a Alexander? Apareceu alguma coisa Que era você? Era eu Sou eu Ah, era você Idiota E eu aqui pensando Cadê você? Cadê você? Isso não vale velho Mó medo do caramba Esse cara tá esperto Esse cara aqui tá Ó o cabeça de cavalo aqui ó Uma espiruga Eu acho que tem um limite de tempo Se eles não conseguirem pegar O negócio no tempo Eu ganho Eu tenho que matar esse cara Caramba velho Ai tô quase matando Eu tô aqui Eu tô aqui só esperando Mano, é muito OP o Slender É muito OP É muito OP Mano, é muito raiva Vai se ferrar Você nem avisou que era ele Mano É Pensei que era outra pessoa Caraca velho Peguei Tem um cabeça de cavalo aqui ó Nossa ele tá com um sonho Mano, esse cabeça de cavalo é muito show velho Aqui Tô quase pegando Tô quase Vou dar um abraço Tanto medo Que até minha perna Vou te dar um abraço O ruim é que ele não corre mano Sem o Sei tá invisível Putz Mano O cara perdeu pouco Vida Caraca Esse maluco é imbecil Não é possível Ah, eu vou matar Tô quase Mano Eu fiquei com tanto medo Esse desespero de correr Tá ligado Que minha perna até dormiu aqui Matei Aê Matei todos Só faltava ele E consegui Mano O Slender é muito OP mano Aí você tem que ficar muito concentrado velho Espero que eu não seja o Slender Porque eu sou muito ruim O Slender ganhou Beleza Olha o tanto de gente velho Olha isso mano Lotou o jogo Tá ligado Não ganhou um ponto hein Lotou de Godenotico aqui no mapa Eita bola Daí Terou confusão ali mano Ih eu sou um cidadão Eita Eu sou um cidadão E você Eita Eu também Eu também sou Zumber zumber hein Zumber zumber Eu sou um cidadão Eu sou apenas um ser mortal Ah Dei de cara com você aqui É você aqui Você tá me vendo Eu tô pulando Eu tô pulando Claro que eu tô te vendo Olha Tô te vendo assim Olha Tô te vendo assim ó Vem 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 Chega aí Vamos lá Vamos lá Liga os geradores Porque assim Você só libera É O mapa né Totalmente mapa Quando você liga todos os geradores E Cara Eu não lembro desse mapa não velho Eu tô Tô sentindo um pouco de medo Porque o Slender Eu acho que vai pegar a gente hein Ó Acho que já ligaram o gerador ali Não Não ligaram Então eu vou ser o Mano Em 3 minutos eu pensei que eu era o Slender Faz anúncio Atrás de mim Esse corno Tá não 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 me machuquei Ainda bem Eu caí de um lugar bem alto Nossa Tem um cavalo aqui velho Que susto velho Cabeçando de cavalo Opa O Slender tá aqui Sim Oh Oh Shit Shit corre Corre Tem um Tem que ligar ali o Mano e essa musiquinha mano Musiquinha tem essa Essa musiquinha aqui é pra ela se cagar de medo velho Uhum O cavalo passou por mim mano O cavalo passou por mim Cadê você Eu tô Indo tentar ligar o gerador Tô indo aí Fazer um pacote aqui O cara ligou Boa O cara ligou O cara ligou Caraca velho Eu tô fugindo de Slender Slender tá me focando Achei você Precisamos agora encontrar as páginas Tô indo aí Ou não Aqui Aqui Cadê você Cadê você Vai 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 Tô procurando Eu tô procurando as páginas Eita O Slender ali Corre mano Corre Aí tá atrás de mim Corre Ele vai me matar cara Não corre Aperta shift Aperta shift Tá atrás de mim Aperta shift Sério cara Olha aqui Você tá vendo ele Não pode olhar pra ele Se você leva dano Opa Achei uma página Peguei uma página Eita Ele tá aqui Ele tá aqui Ele me pegou Cara Meu Deus Feio cara Falhou Me pegou Já Ah mano Não acredito Pegou você também Não Não Eu tô vivo ainda Eu peguei uma página Ele me pegou de jeito Feio Falta três páginas Mano Três páginas Pra gente Ganhar Eu fui tentar fugir dele Aí eu falei Eu vou salvar o Godenoth Porque eu vou salvar o Godenoth Acabei me ferrando Ele tá me seguindo Eu tô sentindo Ele tá batendo limite Tipo Eu tô sentindo O corpo dele Na minha frente Sabe Quando eu tenho algum bloco Na sua frente Ele tá me focando Só que aqui Mano 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 Por favor Que é Godenoth Enquanto o cara Tá me cercando Os outros Tão pegando A página Então Tipo Tá ajudando Os caras Claro Se a gente A gente Nós todos Somos Pessoas que precisam Pegar as páginas Entendeu O Slender é um só Nós somos um time Mas na hora Que o Slender aparece É cada um por si Caramba Eu percebi isso Que você saiu correndo E o cara Saiu Saiu correndo Filho Que não Que ninhando Eu tô sentindo Que ele tá Perte de mim Eu tô precisando Do Eita Já tá lotado Aqui mano Um monte de gente Já morreu Falta só uma página Mano Só falta uma página Aí a tela Fica meio Ofuscada Eu tô sentado No braço De um cara Aqui mano Caraca velho Eu quero subir Lá no topo Pra ver se tem O que eu tô pensando Que Pega todas as páginas Não tem aqui Nossa como é ruim Enxergar com esse Esse negócio Na tela mano Esse negócio Meio Tipo Chuviscando né É Aqui não tá Onde diabos Está essa página Isso velho Dentro desse galpão Não Dentro desse Também não Aqui do lado Tá tenso aqui mano Tô até soltando fogos Pra comemorar Vai Godenot Vai Godenot Você consegue Você consegue Todas as páginas Vai Godenot Vai Godenot Você pode Você deve ser Godenot Mano Eu buguei na madeira Mas eu tô com olhadão Eu buguei na madeira Ai Eu morri Eu buguei na madeira Eu pulei em cima da madeira E acabei morrendo Não Não E aí E aí E aí Mas Então é isso galera Se liga Se liga Ok cadê Eu aprendi a sentar nas casas do maluco Peraí Bota aqui filha da mãe Deixa cá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui de Roblox No Slender Com participação aí do Zumber Quer falar alguma coisa Zumber? Não não Obrigado Curte Eu quero ver like Quero ver like Só quero ver like Ele deixou aí a mensagem Então deixa o seu like Se você gostou Não esqueça de curtir a fanpage Me seguir no Twitter Pra você ficar sabendo das novidades do canal Muito obrigado a todos que assistiram Vou ficar por aqui Até a próxima E falou Tchau Tchau